Pessoal, tudo bem? Olha só, sobrou aqui essa massa aqui, eu estava fazendo aqui alguns trabalhos e a gente não pode desperdiçar nada, né? Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer aquelas minhocas que é para decorar jardim, né? Um minhocário, se eu não me engano a palavra correta é essa, das minhoquinhas. Então o que é que vamos aproveitar? Esses pincéis velhos que a gente pinta, nós que fazemos arte, aí tem esses pincéis que não servem mais. Aí eu andei procurando, tinha um pouquinho ali, aí tive a ideia de fazer as minhocas a partir do pincel usado, certo? Aí vamos precisar também de arame, para envolver assim, ó, em todo o pincel, para ficar mais forte. Fica assim. E aí eu vou fazendo esse outro também. Ó pessoal, já coloquei arame todo, quem quiser pode envergar assim, ó. E agora, vamos pegar a massa. 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 Pronto pessoal, em todas elas eu vou fazer assim, certo? Aí quando eu fizer em todos os pincéis, eu venho para mostrar a vocês como ficou. Pronto pessoal, agora vamos pegar a massa. Pronto pessoal, agora vamos esperar as minhocas de cimento secar por 24 horas, para a gente pintar. E agora, vamos pegar a massa. E com essa recheinha de massa que sobrou, ó, sobrou um pouquinho aqui, vamos fazer assim os corpinhos. Colocar aqui, ó. E fazer uns cogumelos. Certo? E agora, vamos pegar a massa. E agora, vamos pegar a massa. E agora, vamos pegar a massa. Certo? Certo? Fiz essa daqui também, ó. Certo? Que é para ficar assim no vaso, ó. Penduradinha. Outra. Essa aqui, ó. Do lado. E fiz uns cogumelos também, ó. Cimento com a massinha que sobrou. Aí, primeiro eu vou passar uma demão de tinta branca. Nessa, tinta branca pode ser para parede, para piso também. Isso vai ficar a gosto de vocês. Com a tinta que tiver em casa. E vamos colorir, ó, com pigmento xadrez. Colorir que eu diga os chapeuzinhos só. Certo? Então, vou pintar aqui essa minhoquinha todinha para poder voltar com vocês para pintar, começar a pintar elas na cor natural. Então, vamos lá. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto